Muitos galhos nas adênio. Vamos começar aqui o vídeo falando, quer dizer, já comecei o vídeo, falando da data, né? Data de hoje, sexta-feira, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. No vídeo de ontem eu esqueci de falar a data, né? Esqueci de anotar aqui a data. Então, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro, fevereiro de 2023, às 17h50. Então, aí, que nem eu já falei aqui, né? Adênios com muito galhos, né? Então, daí o foco do vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês algumas adênios aqui, cuia, com bastante galhos, que vai estar disponível aqui entre o valor de 50, 60, quer dizer, entre o valor de, é, 50, 60, 70 reais. Só que as de 70 reais eu já vendi. Só vou colocá-las aqui para estar mostrando aqui hoje, nesse vídeo, é para a cliente estar vendo a flor que ela, a planta que ela adquiriu, né? As de 70 reais eu não vou ter mais, só tinha essas duas aqui maior, que era a letra P e a letra J, né? Mas a cliente já adquiriu ela. Então, vou colocá-las aqui só para a cliente estar vendo, ok? Aí, as outras, se eu vou ter, vai estar disponível aqui entre, entre, é, 50 reais, 60, acho que eu vou ter uma de 45 ali, ok? Vou ter alguns enxertos ali na frente também, que eu vou mostrar para vocês. Aí, eu vou mostrar uma por uma aqui, para vocês, ok? Então, voltando o foco do vídeo de vendas, né? Agora, vou estar focando mais, mostrando mais plantas para vender, né? Para fazer um dinheirinho logo, né? E... Vou parar um pouco de ficar passando dicas, porque tem muitas pessoas que não estão nem aí. Eu passo dicas aqui, faço, mostro o jeito de fazer, preparar as plantas, né? Para elas engordarem, faço poda, faço várias técnicas aqui, mas eu tô vendo que ninguém tá tendo interesse. Eu tô vendo que os vídeos não estão tendo quais visualizações, principalmente os vídeos grandes, né? Tem vídeos curtas, vídeos shorts, é, que tá tendo mais visualizações do que os vídeos grandes, que eu gasto um tempão, uma energia danada para estar filmando aqui, para estar, é, passando algumas informações para vocês aí, e muitos de vocês não assistem, né? Veja aí. Vou estar mostrando ali, desde o começo, como sempre, eu sempre mostro para vocês, é, as flores, e vou estar falando para vocês aqui, pessoal, vou estar mostrando para vocês, as flores de alguns ID's da minha autoria aqui, ID Japazê, que vocês falam, ah, eu não conheço esse ID, mas vai estar conhecendo agora. Então, é, tipo assim, para vocês estarem conhecendo mais dos meus ID Japazê, é só vocês maratonarem aí vários vídeos que eu tenho aí, é, no canal aí, que vocês vão estar achando vários dos meus ID, ou é só vocês digitar aí no Google, ou no YouTube, é, ID Japazê, ID Japazê, que vocês já, é, o próprio YouTube, ou o Google, já vai jogar nos meus ID, né? Porque eu estava pesquisando esse dia aí, eu estava pesquisando, é, ID Japazê, Mercúrio, aí ele já jogou no vídeo, né, que eu postei essa AD no Mercúrio aqui, há um tempo atrás, ó, veja aí a AD no Mercúrio, veja aí, uma dos meus ID, veja aí, com aquela, a primeira camada vem assim, ó, com esse tom meio branco, aí as outras camadas já vem nesse estilo, ó, veja aí, essa é a minha Mercúrio, veja aí o tamanho dos botões, ó, isso aqui já é um dos meus ID, ID Japazê, Mercúrio, essa aqui vai estar disponível, veja aí, caldex pequeno, esse caldex, então ele vai estar saindo no valor de R$50,00, esse enxerto, ó, quem tiver interesse, esse enxerto vai estar saindo a R$50,00, veja aí, já está abotoado, esse outro aqui, número 4, também é o mesmo desse, só que, porém, está sem flor, ó, ele começou a brotar esses dias, ele já floriu bastante, é um enxerto pequeno, mas ele floresce bastante, nesse estilo, ó, está vendo, né, então, aí ela já floriu, cortei as folhas maiores que estavam aqui para vir essas folhas novas, aí eu vou ter esse enxerto aqui também, né, o mesmo ID, é Mercúrio, daí tanto faz esse aqui R$50,00, não faz esse aqui R$50,00, porque o importante é a floração, né, às vezes não é tanto o caldex, né, é a floração, agora aqui, esse aqui é um dos meus ID também, que muitos de vocês não conhecem, é a minha White Múmia 1, porque eu tenho a White Múmia 2, veja aí, veja a crocância de botões, ó, que é um enxerto matriz, que eu cortei aquele lado ali, já floriu ali também, esse lado aqui eu estou tentando cortar para fazer enxerto, mas, porém, está florescendo bastante, ó, veja aí, muito linda essa floração, White Múmia 1, então, não tem enxerto dela, só estou mostrando para vocês estarem conhecendo um dos meus ID, então, só para vocês pesquisar, White Múmia 1, Japazê, Mercúrio e D, Japazê, vocês vão encontrar vídeos relacionados a essa planta, aqui, uma outra também, que é essa minha abacaxi alvinho, essa também eu não tenho, essa aqui, quando eu tiver enxerto dela, o enxerto vai ser bem carinho, porque essa plantinha aqui, pessoal, já faz um bom tempo que eu estou tentando fazer enxerto dela, perco bastante material e os enxertos, às vezes, não pegam, essa aqui é bem complicada, essas cores amarelas, pessoal, é sempre complicado para a gente estar fazendo enxerto, às vezes, não é todos que pegam, então, essa daqui é uma amarela, ó, veja aí, uma amarela estilo mesclada, veja aí, ela tem um leve tom de vermelho na pétala, né, mas não é bem vermelho, quer dizer, assim, não é bem grande, né, que nem a outra que eu tenho aqui, que eu tenho a abobrão, abobrão tem um risco vermelho bem grande, essa já não tem tanto, ó, essa aqui só, ela quer parecer a hielo submarina, essa daqui, pessoal, essa é a minha, essa é a minha abacaxi ao vinho, veja aí, aí logo lá abaixo, ela vem aquele tom meio, como se diz, meio marrom, meio avermelhado, por isso que eu chamo ela de abacaxi ao vinho, né, essa também eu não tenho enxerto, essa aqui é o meu enxerto matriz, ó, bastante material, mas eu estou até pensando em cortar esse material aqui e perder, porque ela é meio complicada para pegar enxertos, né, eu acho que ela é estilo como se fosse a bridal buquê, porque a bridal buquê também, ela é meio anargentinha para estar pegando os enxertos, vê que até o galho também dela, dessa daqui também é demorado para desenvolver, né, essa aqui é a minha abacaxi ao vinho, da minha autoria, pessoal, é só para vocês pesquisarem aí no Google, ID, já fazia abacaxi ao vinho, essa não vai estar disponível não, pessoal, essa aqui é o meu enxerto matriz, aqui também, mais um dos meus ID, que eu falo para vocês que essa daqui é a minha hielo-limão, veja aí, a minha hielo-limão, ó, veja a coloração dela, aqui no celular, não sei se vai estar a cor meio esverdeada, né, porque ela vem no tom esverdeado e depois ela vai mudando para o amarelado, veja aí, essas aqui é uma das que eu tenho aqui, é também do meu ID, já fazê, é, é, hielo-limão, hielo-limão, veja aí, a coloração dela, vamos ver se eu desligar a luz, vai, dá para ver melhor, mas a coloração dela é essa mesmo, não, está vendo aqui, ela não puxou tanto a cor dela, está vendo, está vendo, é assim que ela fica, pessoal, isso aqui eu consegui capturar a imagem mais normal da minha hielo-limão, veja aí, né, às vezes conforme o reflexo ela fica desbotada, está vendo, mas ela vem no tom esverdeado e vai indo para o amarelado, veja aí, aqui, ó, está vendo, ó, tem hora que o celular captura mais a cor mais esverdeada, veja aí, então essa é a minha hielo-limão, veja, agora aqui ela conseguiu, é, vir o botão mais normal, mas sempre, essa primeira camada, veja aí, sempre ela, é, sai diferente a primeira camada, e depois ela vai, é, as outras, as outras duas camadas vêm normal, veja aqui as outras duas, ó, está vindo normal, então essa daqui, para quem não conhece, é uma dos meus ID, é, e aí deixa eu fazer, é, hielo-limão, veja, hielo-limão, show de bola, breve eu vou ter esse enxerto dessa planta aqui, ok, veja aí que nas pétalas ela tem esse leve tom aqui, ó, diferenciado nas pétalas, mas é a minha hielo-limão, ok, aí aqui, no caso, eu vou ter esses dois enxertos aqui, é, o enxerto da minha mercúrio, 50 reais, vou ter esse outro também 50 reais, o número 7 e o número 4, aqui, vou ter esse outro aqui, 2X, a numeração desse aqui 2X, que é um enxerto, que eu tenho aqui, veja aí, caldex já feito um levantamento de caldex, é, a planta já feito um levantamento de caldex, a numeração disso aqui é 2X, vai ter dois enxertos aqui, ó, veja aqui, é, essa ponteira aqui, pessoal, eu tirei daqui, veja aí, isso aqui tinha pegado primeiro, aí estava grandão, e esse lado aqui não tinha pegado, eu fui, tirei a ponta dali, pô, cortei e coloquei aqui, isso aqui eu fiz com enxerto de cola, aqui que hoje eu removi, ó, uma parte da cola aqui, ó, veja aí, para ele cicatrizar melhor, veja aí, ó, veja aí, o enxerto, praticamente, já acabou de pegar, e veja aí dentro, já vindo botõezinhos, pessoal, veja como é que é ligeiro, veja aí, mal ele pegou aqui, na verdade ele já estava aqui, veja aqui, mal ele pegou aqui, ele já está emitindo botõezinhos, veja aí, vamos dar cola, tava, removi aqui, veja aí, aí eu botei esse enxerto da minha, essa aqui é o enxerto da, dessa planta aqui, pessoal, que é a salmão, veja aí, para quem não conhece, é a minha salmão, ela é de três camadas, veja aí, ela é de três camadas, tá vendo uma lá no fundo vindo lá, veja lá, uma camada lá no fundo vindo, essa é a minha salmão, veja aí, só que ela abre diferenciada, pessoal, é, tudo vai depender do caldex, vai depender aqui da poda que a gente faz, ela vem numa coloração diferente, tá vendo essa daqui, essa aqui, como é brotação nova, veja aí a coloração como que está, né, e aqui, veja aqui como que já é brotação mais velha, e a flor já está mais velha, veja aí como que ela está, veja aí, então, às vezes, ela vai vir com três camadas, às vezes, ela vem com duas, mas o normal dela é duas camadas, veja aí, veja, coloração top, veja, então, eu tinha feito vários enxertos dessa daqui, mas eu acho que foi a época também, tava meia fria, meia chuvosa, então, não pegou todos os enxertos que eu fiz dessa, dessa salmão, mas esse aqui vai estar disponível, esse enxerto aqui, quem tiver interesse, veja aí, bem graúdo, ó, né, esse enxerto, então, vamos agora finalizar ali com as adenos com bastante galhos, que são as adenos cuia, vou começar com essa daqui, que essa daqui não vai estar vendo, mas se alguém tiver interesse, ó, essa daqui deu um problema na raiz há um tempo atrás, sarou, veja aí, está feita uma caverna, essa aqui eu vou fazer um trabalho nela, veja a quantidade de galho, essa aqui é uma adenos cuia, veja, ó, essa é a 902, veja, vou fazer um trabalho nela aqui, isso aqui já está tudo sarado, isso aqui não corre risco mais de voltar nada, isso aqui já está sarado, mas eu vou deixar ela aqui para mim, veja quantos galhos, show, floração, não dá para saber, porque elas estão todas sem flores, como eu busquei essas plantas aqui, ela estava na casa da minha irmã, então, elas deploriram lá bastante, caiu todas as flores, mas ela não identificou as florações, aí eu fui lá e busquei, falei assim, ah, vou buscar essas plantas, porque na verdade já eram minhas essas plantas que estavam lá, né, aí eu falei, ah, vou buscar lá para mim vender elas, é, mas, porém, eram minhas porque eu adquiri elas de outra pessoa e aí ficou na casa dela lá, da minha irmã, veja aí, essa aqui é a 901, veja aqui, essa aqui vai dar 160 reais, veja aí, aqui ainda não está 100% finalizada aqui a limpeza das raízes, porque essas plantas eu trouxe ela no domingo, ontem, que eu fiz, coloquei um pouco de substrato aqui embaixo, como sempre eu faço, um pouco de substrato embaixo com o adubo de replantio e elas estão aqui, aí eu ainda estou trabalhando essas plantas aqui para se desenvolverem bem, ó, se vocês verem, as folhas não estão legais, não quis cortar essas folhas aqui para estar mostrando para vocês aqui hoje no vídeo, mas vou estar cortando elas para elas se desenvolverem melhor, porque eu quero folha nova, veja aí, ó, arraizamento, show, vou fazer uma limpeza dessas raízes tudo aqui e aqui elas estão em fase de teste, pessoal, como eu gosto de estar sempre fazendo teste com elas, testando elas, as resistências delas, então como elas estavam na casa da minha irmã na chuva e no sol pleno, aí eu trouxe ela para cá, tirei algum matinho que tinha, tirei alguma folha seca, tirei algumas folhas que estavam mais feias, essa aqui é a 900, essa aqui também vai estar sendo a 60 reais, então, aí essas marcas aqui, pessoal, que vocês estão vendo, essa aqui foi tipo uma adubação que foi feita nelas, um adubo, uma adubação, é tipo um bocache, mas eu acho que nesse bocache tinha algum adubo químico, que aí foi jogado muito próximo aqui ao caldex, aí ele acabou que fazendo isso aqui, ó, ferindo a raiz, então, aí que nem eu estava falando, eu gosto de estar fazendo teste, eu trouxe elas, erguei elas, conferi a raiz, conferi a lateral aqui também, as minhas raízes e coloquei o substrato aqui, como sempre eu faço, para atrair a raiz nova ali embaixo, já ter nutriente ali, coloquei ali com o adubo de replantio e agora eu estou deixando elas aqui no sol pleno e na chuva plena, que já é para fazer, para testar a resistência delas, porque como eu mexi nelas, aí eu já coloquei direto no sol, na chuva, aqui se chover hoje ou amanhã, elas vão estar ali no tempo, para me testar a resistência delas, para ir para me ver, tipo assim, mexi nelas, daí eu deixo ela na chuva, aí o que tiver de apodrecer de raiz aqui, já vai apodrecer, ela já vai me dar o sinal que está com problema, para mim não correr o risco de mandar para vocês a planta com problema, aí logo, logo assim que vocês fazerem o pedido, de alguma dessas plantas aqui, dependendo, eu vou continuar com elas lá, ou eu vou tirar elas, de onde elas estão ali na chuva, apesar que é quando está chovendo, mas se caso chover, aí eu tiro elas de lá, e mantenho ela debaixo de uma cobertura, mas continuo fazendo o teste, tacando bastante água, para fazer o teste nas raiz, aí tipo assim, se vocês pedirem logo, aí eu vou ver, dependendo, que nem essa daqui, dependendo que nem essa daqui, eu já vou, eu removo ela daqui, já confiro a raiz, e já falo, tal dia, eu mando ela para você, tipo assim, geralmente, de quando o cliente faz o pedido, e já me paga, aí a gente conta, mais ou menos, de 5 a 7 dias, para eu poder estar, enviando para vocês, e também o prazo, também que as vezes, eu dou do valor do frete, para vocês, ele tem prazo de validade, então ele é tipo assim, ele só é valido por 7 dias, aí depois de 7 dias, ele pode ser, que ele sofre alterações, nos valores do frete, ok, então eu vou ter essa daqui, veja aí quantos galhos, veja, essas folhas eu vou remover todas, como sempre eu falei, quer dizer, como eu já falei, veja aí, porque já está vindo folhas novas, aí não preciso dessas folhas velhas, aqui, veja aí, aí aqui pelo meio dessas plantas, pessoal, aqui vai ter plantas dobradas, vai ter plantas simples, mas porém de flores especiais, pessoal, não confunda aí, que nem sempre eu falo para vocês, não confunda, quando a gente fala assim, flores singela, com flores, comumzinha, com rosa, flores singela, pessoal, elas são vários tipos, tem as flores singela, que são aquelas rosinhas comum, que ninguém quer mais, que só quer a planta mais, para estar fazendo porta enxerto, e tem as singelas, que são flores especiais, que são de cruzamento especiais, que saiu simples, mas porém, a coloração, o formato de flores, é especial, então, é sobre isso que eu falo, sobre isso que eu estou falando para vocês, que às vezes você fala, não, a flor é simples, singela, mas vocês não sabem, dividir, separar, qual é a singela especial, e qual é a singela comum, essa daqui é a número 800, essa daqui eu já falei, essa daqui é a 900, sai 60, aquela linha 901, sai 60 também, essa daqui é a 800, veja aí, essa daqui é a 800, também sai 60 reais, veja aí, todas elas tem, uma marquinha aqui, pessoal, que foi quando ela estava, que eu falei, plantada aqui mais baixa, que agora eu dei uma elevada nela, então aqui foi jogada alguma coisa, química, misturada aqui, que ele acabou, dando uma marcada no caldex, veja aí, essa daqui é a número 800, essa daqui parece que é a mais, topzera de folhas, veja aí, essa daqui já está vindo botões, mas um dia ela já começa, ela já começa a mostrar, qual vai ser a flor, veja aí a folhas, show, a folhagem dessa aqui, a coloração do galho também, bem diferenciada, essa também vai estar saindo a 60 reais, veja aí, ela estava encostada na parede, veja aí, como ela estava encostando na parede, então a tendência da planta, é virar e entortar o galho, veja a folha também, veja, esse lado você não vê a folha direito, aqui dá para ver a costa da folha, e já aqui, dá para a gente ver, em cima da folha, veja aí, essa aqui vai estar saindo a 60, show de bola, essa numeração 800, essa aqui é a numeração 700, essa vai ser a que vai estar com o valor menor, pessoal, essa aqui vai estar saindo a 45, por causa dessa marca aqui, pessoal, que foi um ferimento também, da adubação que foi feita nela, quando pequena, veja aí, essa aqui vai sair a 45, essa numeração 700, veja aí, também bastante galhos, aqui a folha dela não está 100% normal, porque estava um pouco injudiada, mas porém, daqui a um dia, essas folhas aqui vão estar todas brilhosas, e todas bem diferenciadas, veja aqui, essa aqui é a 700, 45 reais, veja aí, mas está dando a impressão que ela vai ser uma branca, não sei não, não posso falar, dá certeza, veja aqui a outra, essa aqui é a 600, veja aí, essa aqui é uma da família da Crispum, veja aí, vou filmar mais rápido, porque o vídeo já está em 18, veja aqui, eu vou mostrar a flor, para quem não conhece, quem não conhece a floração, de uma Crispum, ela é nesse estilo, veja aí, a Crispum, ela é nesse estilo, com esses risquinhos, nas pétalas, para vocês estarem vendo, é uma flor singela, veja aí, é uma flor singela, mas é especial, essa aqui vai estar saindo, a 60 reais, essa aqui é a número 500, essa também vai sair a 60 reais, porque ela tem umas raiz meio, que escultural, meio top mesmo, veja aí, veja, bastante galhos, veja, show, essa vai sair a 600, essa é a número 500, essa outra aqui é a número 400, essa vai estar saindo a 50, veja aí, 50 reais, vou deixar ela por 50, na verdade, seria 60, mas eu já marquei 50 aqui, vou deixar ela por 50, veja a quantidade de galhos, folhagem, show, essa folhagem dela, veja aí, show, 50 reais, essa daqui, número 400, veja aqui, essa número 300, bastante galhos, porém caldex diferente, essa vai sair a 500, a 50 reais, essa número 300, veja a quantidade de galhos, as folhas não estão legais, vou cortar todas, né, só fiz, só, elas só estão com as folhas aqui, agora pessoal, algumas delas eu vou deixar, mas a maior parte eu vou tirar, só estão com as folhas aqui agora, para eu mostrar para vocês, mas, amanhã, eu vou estar tirando as folhas dela, delas todas, veja aí, veja, quantos galhos, essa é a número 300, 50 reais, e vamos finalizar aqui, com as, essas últimas duas aqui, depois eu mostro as outras duas, da cliente que já adquiriu, veja que essa é a número 200, essa vai sair a 50 reais, veja aí, essa é a que está com o botão, veja aí, um botão avermelhado, que a cliente que adquiriu aquelas duas plantas ali, me pediu para me mostrar essa planta aqui, veja aí, ó, aqui não tem como eu falar, a cor que vai ser aqui, né, porque aqui, geralmente as rosas, elas mostram o botão nessa cor, mas depois por dentro é outra cor, veja aí, ainda não está 100% definida a coloração, também não dá para saber se é dobrado ou simples, essa aqui é a número 200, 50 reais, veja aí, ó, vou tirar essas folhas todas, e ela tem bastante galhos, show de bola, essa é 50, essa é a número 100 aqui, vai estar saindo a 60, um pouquinho grande, veja aí, folhas não estão legais, veja aí, show, show de bola, agora aqui eu vou mostrar as outras duas, plantas da cliente que adquiriu, ela adquiriu as mais graúda, vou falar para vocês a real, pessoal, essas plantas aqui, na verdade, essas duas plantas aqui, a maior parte delas, o valor delas seria mais, mas, como eu gosto de estar sempre, passando um valor abaixo aí, para vocês adquirirem minhas plantas, eu estou fazendo esse valor, que nessas aqui, essas duas aqui mesmo, cada uma delas, elas já, o valor dela normal, é de 100, 120 reais, veja a grossura, mas eu estou passando para a cliente, por 70 reais, veja aí, show, veja, ó, essa é a letra J, né, já está vendida, e essa é a letra P, veja aí, 70 reais, veja, veja aí, veja as folhas, essa daqui está com o cara, que vai sair uma floração, bem especial, veja, show de bola, então, beijo, beijo, abraço, abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo, a próxima. Obrigado.